Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai levar até você um assunto de grande interesse. No programa de hoje, a gente vai falar do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que fica aqui pertinho de Goiânia, fica em Trindade. Ele é a única basílica no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno e está sob novo comando. Ele tomou posse agora no final de janeiro um novo reitor que é o convidado do nosso programa de hoje. Estou me referindo ao padre Marco Aurélio Martins da Silva, que agora passa a ser também presidente da Associação Filhos do Pai Eterno. Tudo bem, padre? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Alegria estar com o senhor, com vocês, nesse momento tão especial para falar de um assunto tão importante para todos nós aqui do Estado de Goiás, povo de Trindade, especialmente para mim, como filho de Trindade, poder falar do Santuário Basílica do Pai Eterno e dessa devoção tão especial para o Brasil. Um trindadense que viu desde menino essa história crescendo, crescendo e crescendo. A gente vai falar muito sobre isso. Eu quero o seu depoimento sobre isso. Mas antes a gente tem um rápido intervalo, é apenas uma vinheta, e a gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos de volta. E hoje um programa bastante especial. A gente vai falar sobre o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O que vem a ser esse santuário? Por que a Basílica? Enfim, o sentido, o significado de cada uma dessas palavras, e mais do que isso, o significado dessa profissão de fé que existe em torno do Divino Espírito Santo, do Divino Pai Eterno e de todas as religiões. Qual religião é mais apregoada dentro desse santuário? É o que eu vou querer saber do padre Marco Aurélio Martins da Silva. Ele que é o novo reitor daquela Basílica. O senhor tomou posse agora, né? Tomei posse agora, no último dia 28. Tomei posse como reitor desse Santuário Basílica do Pai Eterno, que é um lugar referencial para o estado de Goiás, para a Arquidiocese, para a Igreja do Brasil. Um lugar de movimentação, de devoção, de romaria. Um lugar que realmente traz aí uma experiência de fé grandiosa para todo o povo. Então, eu estou ali nessa responsabilidade como reitor desse santuário. Como é que é essa responsabilidade? O senhor se importa em dizer idade ou não? Jamais. Eu sou um jovem de 43 anos. E desde quando o senhor tem essa devoção pelo Pai Eterno? Eu nasci em Trindade. Minha família sempre me conduziu para a Basílica, a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade. Minha mãe é muito católica, meu pai é muito católico. Então, eu cresci ali nesse lugar sagrado, nessa colina santa que a gente costuma dizer, que é onde está a Basílica hoje, e experimentando ali o que os missionários redentoristas sempre trouxeram. Porque esse santuário sempre foi cuidado pelos redentoristas. No momento da história, os redentoristas vieram para a Trindade da Alemanha para cristificar, cristianizar a Romaria, dentro da concepção de igreja, e ali permaneceram. Então, os missionários redentoristas marcaram profundamente a minha vida naquele momento, e aquela grande referência dos grandes missionários, pregadores, Padre Ângelo, Padre Jesus Flores, e tantos outros. Ângelo Licate? Ângelo Licate, que passaram por ali e tocou no coração da criança essa possibilidade, eu cresci com esse sentimento, não aquele desejo de ser pado, confesso, de ser um bom cristão, mas depois dos meus 17, 18 anos, foi quando me veio, de fato, essa vontade, essa necessidade de conhecer um pouco mais e entrar de uma forma mais efetiva. Quando entrei, cursei filosofia, cursei teologia, fiz o tempo do noviciado, entre o curso da filosofia e teologia, nós temos um ano que chamamos de noviciado, é um tempo da experiência mais intra, em que nós vamos estudar o santo da nossa congregação, um tempo mais recluso, de uma semiclausura, uma experiência mais de oração, para então refazer os votos religiosos. Estou nesta vida há mais de 25 anos e com 16 anos de sacerdócio, já com muita entrega, com doação, de fato é uma realidade que me completa. Posso fazer uma pergunta? Por gentileza. O senhor disse que começou a pensar mais seriamente em vir a ser padre aos 16, 17 anos, 18 anos. 16, 17 anos, isso mesmo. Nessa idade já dava para namorar, a sua namorada? Com toda certeza, com toda certeza. Tinha minhas namoradas, sim. Eu estudei ali em Trindade todo o tempo, os seminaristas estavam ali naquele mesmo lugar de estudo, um colégio de Trindade muito conhecido, e me aproximei dos seminaristas, mas nunca deixei os meus relacionamentos, os meus namoriques aqui e acolá. Então essa experiência, obviamente, eu passei por essa experiência sim, e depois, com os 18 anos, efetivamente, já de modo real, entrei para o seminário, mas tendo passado por esse caminho, que eu acho que foi muito importante, fundamental, até para tomar a decisão, justamente reafirmando essa pertença, esse sentimento à fé, essa relação com o sagrado, e naquele lugar que é a Basílica, que é a Matriz, que é a Trindade, que tem uma força grandiosa para mim, para a minha família, e consequentemente para todas as pessoas. E esse período em que o senhor teve, sei lá, seus namoricos e tal, esse período, como é que o senhor considera isso? Seria uma coisa mais mundana? Não, não, é um tempo de maturidade, com toda certeza foi um tempo de maturidade, e um tempo muito importante, eu penso até que foi um momento marcante, justamente, reafirmando situações da minha vida, quer dizer, ir talvez para o seminário, há muitos seminaristas que entram, muitas pessoas que entram para o seminário sem ter passado por essa experiência, sem ter namorado, relacionamento, enfim, que mantém, estão aí, são padres, sacerdotes, que têm uma presença significativa na igreja, isso não muda, mas quando você faz uma experiência como essa, para mim ela foi valiosa, e fortaleceu também esse vínculo com a igreja, essa convicção de que deveria ser padre. Foi difícil deixar esses namoricos, padre? Confesso que sim, confesso que sim, porque o meu grande sonho, Paulo, era ser pai, o sonho da minha vida era ser pai, constituir família, ter meu trabalho, minha liberdade, esse era o sonho, e foi uma das grandes dificuldades quando eu tinha que realmente decidir, chegou um momento que o cerco foi apertando, depois dos encontros ocasionais, o padre dizia, agora é a hora de vir, e eu falava, meu Deus, e agora será que vou, será que não vou, é isso mesmo, vou fazer essa experiência, mas o que tocava profundamente no meu coração era o desejo de ter família naquele momento, e aí ficava assim, meu Deus, será que eu vou deixar de abrir mão dessa experiência? Mas aí fui com essa convicção de que eu precisava conhecer, e quando você experimenta, você decide com maior responsabilidade. Então era um tempo de propedeutico, um tempo de preparação, um tempo de conhecimento, para reafirmar a continuidade, ou dizer, não, eu vou voltar atrás, eu vou deixar, não vou seguir a minha vocação, mas Deus me conduziu, de fato, e eu tenho muitos sinais dessa manifestação de Deus na minha vida, dessa força que me alimentou, e me fez reafirmar o meu sacerdócio, justamente no Santuário Basílica. Há 16 anos, na verdade, eu me ordenei padre, no Santuário Basílica, onde no dia 28, eu fui impostado o reitor do Santuário. Então é uma experiência gratificante, e que agora só reafirmo, porque é lindo, a missão, a vocação, essa experiência, é uma doação, é um serviço, e ele traz plenitude para a nossa vida, porque, acredito, Paulo, que a experiência com o sagrado, ela nos humaniza, ela nos planifica, ela nos faz capazes de ter uma relação com nós mesmos, com as nossas mazelas, situações, e reafirma essa identidade sólida que é o humano. Então eu pude me encontrar numa relação muito profunda de intimidade com Deus, e reafirmar ao mesmo tempo a minha identidade, a minha presença no mundo, e o porquê, o que eu podia realmente realizar nesse mundo que a gente precisa realmente ofertar serviços em favor do outro? Há quem defenda que um padre deveria, exemplo, por exemplo, do pastor, deveria se casar também, porque afinal de contas ele faz casamento, aconselha, é tudo muito bonito, na hora da cerimônia de casamento, o padre aconselhando a noiva, o noivo abençoando para ter uma vida a dois, sendo que o padre não tem a vida a dois. O senhor pensa assim também, que o padre poderia, deveria se casar também, o celibato deveria acabar? Olha só, na verdade, há uma relação evangélica, evangélica, a partir do evangelho de Jesus Cristo, como uma entrega total. O sacerdote, ele deve se entregar plenamente àquele serviço, deixar pai, mãe, sacola, bolsa, como diz o evangelho, as sandálias, e ir para frente, caminhar, sem que tenha alguma situação que o impeça de realizar a missão. Eu plenamente acredito que o fato do sacerdote não se casar, a partir da experiência da fé, confirma a nossa relação ainda mais próxima com Jesus, porque o nosso casamento é com essa experiência do sagrado, a igreja reconhecida como mãe e esposa, então o sacerdote, ele tem esse vínculo com a igreja, tendo a igreja como esposa, e isso é desde o evangelho, Cristo fez essa experiência quando dizia aos apóstolos, quando comunicava às pessoas, essa disponibilidade total, e você pode imaginar o padre, o pastor, eu tenho certeza, todos nós trabalhamos muito, temos uma vida muito, estamos aí da sociedade para ser um instrumento do evangelho, mas no nosso caso específico, que é uma transição, eu sou, por exemplo, religioso, eu sou redentorista, e nós redentoristas, como todas as congregações, há uma transição, a gente fica na missão a cada quatro anos, a cada três anos, como missionário eu posso estar aqui, daqui a pouco eu posso estar em outro estado ou outro país, então essa movimentação, se fosse ali casado, tivesse família, ainda seria mais difícil, então a gente confirma, reafirma isso, mas muito mais nesta entrega, há uma entrega gratuita, uma oferta da nossa vida plena à realidade do coração de Deus e à igreja, como mãe, e esposa. Explica para a gente um pouco melhor, Padre, o que vem a ser essa congregação redentorista, o senhor já disse que essa, a origem é na Alemanha, não é isso? Os redentoristas que vieram para cá vieram da Alemanha, mas a origem é na Itália, na Itália, Nápoles, quando o Santo Afonso, nosso fundador, ele veio da Itália, na verdade, ele é italiano, e ele constituiu esse grupo, ele vivia ali entre os Alpes, ele vivia uma vida simples, embora fosse abastado, tivesse ali uma riqueza, uma família, um homem muito eloquente, estudioso, ele foi advogado, ele foi artista plástico, ele foi um homem muito atuante no seu tempo, e ele constituiu esse grupo, redentoristas, justamente porque anunciam o redentor, redentor, o salvador da humanidade. Então, Santo Afonso Maria de Ligore, ele fundou essa congregação para que os missionários, os redentoristas, pudessem ir ao encontro daqueles que estavam à margem, os caídos, os marginalizados, sendo um instrumento de cuidado, de amor, ele fez uma experiência profunda com o Evangelho, com Cristo Jesus, e ensinou os seus a fazer o mesmo caminho, e que isso dissipou ao longo de tantos anos, tanto que nós estamos em 80, mais de 83 países, os sedentoristas. A nossa sede é Roma, a nossa sede é a Casa Mãe, estamos em Roma, ali estabelecemos uma missão, bem ali no centro, na Via Merulana, perto do Coliseu, perto da Igreja de Santa Maria Maggiore, perto da Catedral de Roma, um lugar muito importante, daquele lugar, ofertando para o mundo missionários, porque... Você já esteve lá. Já, estive lá várias vezes, várias vezes, e é deste ambiente, onde está o nosso Superior-Geral, que fazemos com que esta missão de Santo Afonso, esse sentimento de pertença ao Evangelho que Santo Afonso teve, seja continuado por cada um de nós. Padre, a Igreja sempre foi uma grande receptora e até preceptora, digamos, de grandes artistas, do movimento de pintura, do movimento... aqueles murais pintados nas igrejas eram sempre retratados por grandes pintores e tudo mais. A Igreja se distanciou da arte, se distanciou dos artistas nos tempos de hoje? Não, não acredito. A iconografia é um patrimônio muito sagrado para a Igreja. se formos ali em Roma, por exemplo, se entramos na Capela Sestina, as obras de Niquelangelo e outros artistas que passaram por ali, quantas obras que marcaram efetivamente a vida da Igreja. E essa iconografia foi fazendo parte da história da Igreja. Os nossos templos são todos pintados com essas obras, seja o Cristo Pantocrato, que é o Deus Todo-Poderoso, revelando a Trindade, o Filho, essa missão que o Cristo Jesus tem do cuidado, do Evangelho. Então, a imagem sempre foi uma realidade muito importante e fundamental da Igreja. A Igreja sempre olhou para isso com muita responsabilidade e hoje tem preservado isso. Há muitos artistas, artistas plásticos hoje se especializando em teologia, por exemplo, conhecendo um pouco mais a fé, se aproximando dessa experiência para poder dar para a Igreja, ofertar para a Igreja melhor imagem que possa trazer realmente esta proximidade com o sagrado. A fé é uma realidade abstrata, subjetiva, mas a nossa experiência humana é concreta, é palpável. Então, é importante a gente ver o ícone, tocar, sentir, ver essa experiência, porque a imagem fala muito para nós. E a imagem para a Igreja, católica especialmente, sempre foi muito importante. E isso se renova, obviamente, tanto é que todas as obras, os projetos que nós desenhamos as igrejas, elas precisam ter uma iconografia muito pensada. Quando você pensa uma igreja, você precisa pensá-la a partir da teologia, o prédio, e a partir da liturgia. Você tem critérios especiais, você não vai construir igreja de qualquer jeito, pensar uma igreja e eu vou levantar paredes. Você precisa desenhar esta igreja, o arquiteto, a arquiteta, a pessoa que vai trabalhar nisso, tem que desenhar a partir dessa fidelidade teológica, de uma realidade de um Deus que se manifestou, que desce da sua onipotência, da sua onisciência e se revela a partir do Cristo. O Cristo como aquele que vem trazer a mensagem do Pai e por isso a gente conhece o Evangelho, porque Cristo, Jesus nos revelou o Evangelho. E é nessa realidade que a igreja precisa revelar. É o Cristo da encarnação, o Cristo da ressurreição, o Cristo da cruz e todas as igrejas portanto estão carregadas desses símbolos sagrados que vem trazer para nós a atualização do mistério pascal. E é tudo isso que nós celebramos e aprendemos desde muito pequenininhos, desde quando estamos na catequese, a gente já tem algumas lições dessa realidade e é fato que na teologia, quando a gente estuda para o sacerdócio, isso se reafirma. Então, há muitos artistas inclusive agora nas obras que estamos trabalhando tem um grande artista trabalhando com a gente, um artista italiano, Marco Rupinic, que é um grande moisarcista que trabalha com os mosaicos de grandes igrejas em Roma e tem um projeto maravilhoso, trabalhou agora em Aparecida para fazer os mosaicos ali naquela parede externa que está com a gente também. Então, é uma arte, é um ensino, é uma sabedoria específica que vem nos trazer uma mensagem porque a iconografia ela traz uma mensagem, ela traz um relato, ela traz uma memória e é isso que a gente tem que preservar sempre dentro das nossas igrejas. E existem muitos artistas dedicados a essa arte sacra nos dias de hoje? Muito! Ou precisa importar como vocês fizeram? Não, tem! Nós temos muitos artistas, muitos novos artistas, muitos novos, aqui em Anápolis nós temos um artista, em Goiânia temos artistas, temos muitos novos artistas ousando nessa arte, aprendendo a partir do seu dom e trazendo belas imagens para a igreja, muitos, muitos mesmo. E não só o artista plástico naquilo que, no desenho, na iconografia, mas também arquitetos, como disse, especializando em espaços litúrgicos, em construções litúrgicas assim com as igrejas. Tá bem, antes que a gente fale sobre a basílica, sobre a concepção da basílica, vamos falar da sua posse, a gente falou muito rapidamente, mas o padre Marco Aurélio tomou posse como o novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade e a repórter Maíra Oliveira acompanhou a cerimônia e traz os detalhes. Devotos de vários lugares do Brasil acompanharam a missa deste sábado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. A missa deste final de semana foi diferente. Ela marcou a posse do novo reitor do Santuário o padre Marco Aurélio Martins de 43 anos que também assume a associação Filhos do Pai Eterno. O padre Marco Aurélio conta que essa é uma missão desafiadora. A construção da nova basílica sem dúvida é o projeto dos redentoristas em Goiás. Fazer com que esta obra aconteça é para nós sinônimo de coragem, de perseverança para fazer com que ainda mais Romeiros possa vir à Trindade e aqui serem bem acolhidos. O padre Marco Aurélio foi nomeado pelo novo superior provincial da congregação redentorista de Goiás padre João Paulo dos Santos. Ele conta como foi a escolha para o novo reitor. Esta função que o padre Marco Aurélio recebe é uma responsabilidade que lhe é confiada justamente porque nós entendemos que com o seu jeito de ser, de fato ele conseguirá levar adiante esta missão que o santuário há tanto tempo realiza aqui em Trindade Goiás. Então é por isso que nós o elegemos o nomeamos para realizar esta missão como reitor do santuário. O novo reitor começa com uma missão coordenar a festa do Divino Pai Eterno que terá programação já nos próximos meses e parte da festa deve acontecer no novo santuário que ainda está em construção. Já estamos praticamente com o temário pronto a cada mês até o mês de junho quando iniciaremos a nossa Romaria teremos uma programação intensa aqui em Trindade teremos celebrações dentro do santuário em construção dentro do canteiro de obras queremos levar as pessoas para dentro deste santuário. O governador Ronaldo Caiado participou da missa e colocou o Estado à disposição para ajudar em obras sociais da igreja. Eu faço questão de estar aqui para poder cumprimentá-lo e desejar a ele todo sucesso à frente e me colocando também como governador à disposição de todas as ações que ele vem aqui colocar como agenda nos próximos anos. Os fiéis que foram à missa ficaram felizes com a posse do novo reitor que já trabalhou na paróquia de Trindade na paróquia de Rio Verde e já foi presidente da Vila São Cotolengo também em Trindade. Foi muito bom ele assumir essa parte da reitoria da Basílica porque ele é muito comunicativo e muito bom nas cremessas bom do que ele faz e eu gosto muito do padre. Marco Aurélio é uma pessoa incrível quando morava lá em Rio Verde já é para mim um filho. Só ganhou a mãe ganhou admiradores ganhei a mãe admiradores que maravilha é um povo querido porque a gente passa realmente a gente tenta no serviço nessa gratuidade da entrega realmente alcançar o coração das pessoas eu penso que é a nossa missão o sacerdote precisa alcançar o coração das pessoas. O senhor trabalhou em Rio Verde já? Trabalho em Rio Verde três anos e meio foi um ano maravilhoso anos maravilhosos da minha vida fiquei lá três anos e meio foi num período que depois eu segui para Roma mas fiquei um tempo muito curto morando em Roma depois voltei para cá quando assumi aqui também junto com o padre André na ocasião como fazer parte do conselho da província redentorista de Goiás o conselho de coordenação fiquei esses quatro anos até agora quando assumo a Basílica então Rio Verde foi realmente um tempo muito bom e que eu acredito também que me preparou para todos os momentos que eu viveria na sequência. Padre assim como o senhor agora passa a desempenhar essa função outras pessoas já desempenharam também e eu tenho certeza que alguns telespectadores certamente estão esperando que eu faça uma pergunta que acaba sendo inevitável e o padre Robson onde anda ele? O padre Robson ele está aqui em Goiânia ele mora aqui numa casa redentorista numa comunidade redentorista e segue a vida como redentorista neste tempo nós sabemos que já foi inocentado em todo o processo civil nós já acompanhamos tudo isso e agora como já é próprio dos protocolos da igreja qualquer um de nós religiosos que fôssemos acometidos com qualquer situação seja seja no campo financeiro ou moral seja qual a estrutura precisa passar por um processo canônico é o que tem vivenciado agora então ele está na espera de qualquer decisão que venha de Roma e eu me refiro especialmente ao governo geral dos redentoristas que depois também se submete a Santa Sé ele poderia voltar a celebrar missas por exemplo? poderia no término do processo quando um processo acontece um processo canônico como diz para qualquer um de nós a igreja pede que o padre ele fique ali digamos em stand-by ele não celebra ele pode celebrar dentro da comunidade religiosa onde ele habita mas não nas igrejas então ele está aguardando ainda até que ele possa retornar às atividades celebrando as Santas Missas e ele está entendendo bem essa situação? está entendendo tudo bem está entendendo sim tem feito o processo como disse eu fiz parte do processo do conselho redentorista nesses quatro anos ele sempre participou aqui e acolá de alguma reunião que foi convocado ele tem participado agora também com o novo governo provincial que é o padre João Paulo ele tem participado de tudo isso e entende como um bom como um conhecedor como um bom redentorista desse processo todo digamos que ele está aí há tantos anos conhece as nossas leis e tem entendido esse caminho que realmente é inevitável assim como eu disse também que é inevitável a gente não falar dele até porque ele realizou na minha opinião pelo menos me corrija se eu estiver errado um trabalho muito bom à frente da sem dúvida da associação sem dúvida à frente da basílica e levando o culto do divino pai eterno para o Brasil inteiro eu me lembro uma vez eu estava na Bahia e passando em frente a uma praia eu vi uma concentração muito grande mas enorme de pessoas eu falei o que que perguntei eu falei o que que está acontecendo aí perguntei para o motorista do táxi ele falou não é o padre Robson que está aqui quer dizer ele conseguiu atrair conseguiu levar muita gente conseguiu o carisma o carisma que ele tem que também é inevitável conseguiu fazer com que essa devoção fosse propagada a partir deste projeto que é a Associação Filhos do Pai Eterno da TV Pai Eterno eu pude participar Paulo do início dessa associação ele começou eu morava ali em Campinas enquanto seminarista vinha trabalhar em Trindade depois efetivamente mudei para Trindade começamos ali continuamos aquela missão juntos ele obviamente dando o tom de toda a missão então é inevitável que todo este caminho foi proporcionado justamente pela sua capacidade criatividade de tudo aquilo que realmente ele trouxe porque na sequência nós tivemos o início da Associação Filhos do Pai Eterno e a TV Pai Eterno já mais nova uma TV novinha que está aí que é um sucesso também que é um sucesso sem dúvida esse tempo ele foi muito importante para nós sedentoristas para o Santuário Basílico do Pai Eterno que trouxe muitas pessoas para Trindade mais porque a nossa devoção nós temos mais de 150 anos de história quer dizer há um caminho a priori de devoção de fé de pertencimento à Igreja de Trindade à Basílica milhares centenas centenas de milhares de romeiros que todos os anos já antes disso iam para a Trindade mas a televisão tem uma força maravilhosa e quando ela alcança a casa e consegue tocar o coração das pessoas realmente as pessoas respondem e a TV a Eterno o projeto a FIP que também contou com a rede de vida de televisão ainda conta com a rede de vida conseguiu alcançar o coração das pessoas e muito mais com um tema tão especial que é o tema da fé porque o tema da fé como já disse faz a gente olhar para nós mesmos e ter esperança num mundo tão marcado tão dilacerado com tantas situações de separação de egoísmo e a gente precisa realmente reafirmar a fé e a esperança neste mundo conturbado de tantas situações e outra coisa que eu acho que é importante Paulo que a gente precisa dizer eu dizia aqui também antes a mensagem que nós temos na mão a responsabilidade ela é muito sagrada porque fala do pai não é? a nossa mensagem ela fala do pai eterno então um mundo que tem uma ausência paternal do cuidado do afeto tantas realidades que todos os dias íamos acontecer então a imagem do pai ela se atualiza cada vez mais então essa teologia ela realmente alcança as pessoas então se você tem um instrumento que possibilita isso no caso da televisão o mailing relacionamento com o devoto a partir das cartas você consegue realmente alcançar a necessidade real imediata de cada uma das pessoas foi que aconteceu e tem acontecido porque nós continuamos esse trabalho como redentoristas assumindo aqui e acolá o trabalho de fazer com que o pai eterno seja conhecido pois é porque o pai eterno não é tão conhecido como Nossa Senhora Aparecida por exemplo Nossa Senhora Aparecida tem catedrais tem basílica tem isso tudo no Brasil inteiro e o pai eterno apenas a basílica de trindade a basílica santuário basílica do divino pai eterno é a única dedicada ao divino pai eterno não é isso? é isso mesmo nós vamos encontrar nós vamos encontrar santuários dedicados a Santíssima Trindade mas há uma realidade uma especificidade muito bonita na imagem da trindade que vai justamente ajudar a responder a sua pergunta porque quando olhamos para o ícone ali da Santíssima Trindade esse ícone que está em Trindade nós vamos ver o que? o divino pai eterno a Santíssima Trindade pai filho e Espírito Santo coroando Maria então Maria está ali sendo coroada e ela representa naquele lugar no centro da trindade todos nós a humanidade e quando olhamos para Maria olhamos para a mulher para a mãe então é uma realidade tão sensível que nos aproxima do cuidado do afeto a mãe é medianeira a mãe ela cuida a mãe ela pacificadora a mãe tem essa essa realidade específica que é tão clara das nossas relações aí com a família e que nos aproxima tanto então quando falamos realmente da história parecida há um sabor há uma proximidade tão intensa que faz com que de fato a gente consiga nos aproximar do sagrado porque Maria no ícone ela tem uma grande missão no ícone e na missão dela como Maria a mãe de Jesus que é revelar para o mundo Jesus Cristo Maria ela revela Deus para as pessoas ela dá o seu sim mas é um sim que sai dela em direção ao outro é um caminho que ela faz isso acontece nas mãos de Caná quando ela manda que todos nós pudéssemos fazer aquilo que ele está mandando faça tudo que ele vos disser ela aponta e aí temos aquela velha frase nada que a mãe peça ao filho o filho nega ele vai aceitar então a mãe nesse momento é uma grande medianeira que nos faz próximo de Jesus nos ensina a amar Jesus Cristo com o nosso perpétuo socorro e a nossa aparecida está aí tão próximo de nós com certeza que bonito o senhor fala bem fala fácil fala bonito muito obrigado o senhor usa expressões que não são talvez assim muito usuais num religioso mas o senhor fala a linguagem do povo o senhor fala fácil que bacana muito obrigado o senhor fala de uma forma assim bastante direta as pessoas que estão assistindo a gente com certeza eu tenho aqui a Thaís Freitas o senhor conhece aquela moça bonita ali sim a Thaís Freitas estou errado Thaís não assiste na TV assiste na TV assiste as missas essas coisas todas mas o senhor sabe que o nosso fundador Santo Afonso ele dizia que se ele visualizasse algum redenturista que falasse usasse o púlpito para falar de um modo rebuscado complexo que o povo não entendesse ele ia abandadecer do púlpito então ele nos ensinou justamente isso essa simplicidade para a gente poder realmente chegar até as pessoas e é tão simples a gente não precisa de muito eu costumo dizer que o evangelho é tão fácil é amor doado entregue é verdade e padre pode falar de política também? uma perguntinha que eu vou fazer daqui a pouco fica ligado muito bem já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o padre Marco Aurélio Martins da Silva ele que é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e no final do bloco anterior não é que nós recebemos assim um beija-flor aquelas figuras encantadoras que a gente tem como a Thaís Freitas que é colega nossa aqui da TV Brasil Central que apresenta o TBC Esporte não é isso Thaís? sim Paulo boa noite boa noite padre boa noite tudo bem? e a Thaís entrou e até confesso me surpreendeu com a quantidade de informações que ela tem a respeito dos senhores não é Thaís? é eu sou católica frequento gosto muito da palavra aqui do padre Marcos do padre Marcos também e do padre do irmão Diego então acompanho bastante estou sempre presente e fico muito feliz de poder estar aqui conhecendo ele pessoalmente alegria minha a honra poder estar aqui com vocês e ela participa inclusive da nossa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro todas as terças-feiras 8 da manhã ela está lá com o irmão Diego Joaquim participando da novena que inclusive é muito tradicional aqui em Goiânia nós temos vários horários desde as 6 da manhã até as 21 horas de hora em hora uma novena do Perpétuo Socorro uma multidão uma multidão que participa lá sabe quem eu encontrava lá Paula eu ia antes na das 7 da manhã encontrava Manuel de Oliveira participava comigo Lorival Louza participava lá também é uma novena tradicional eu já tenho meu ritual toda terça eu estou lá depois eu vou na capelinha acendo minhas velas deixo lá minhas intenções mas toda terça-feira eu estou presente lá junto com o irmão Diego que a palavra dele também é maravilhosa maravilha que coisa né quem conhece a Thais imagina assim essa moça bonita essa moça ela só vai para a balada só deve curtir balada tudo tem o seu tempo mas tem o tempo de dedicar a Deus também isso mesmo olha né importante tudo tem seu o lado espiritual a gente precisa é fundamental se envolver precisamos nos alimentar para celebrar a vida de um modo mais pleno mais intenso verdadeiro e a palavra do evangelho realmente é alimento para nós é verdade Thais então eu não sabia dessa qualidade sua não dessa coisa tão bonita que você faz você despresencialmente significa que você vai à igreja eu vou até a matriz de Campinas toda terça já tem meu lugar marcado porque eu chego lá cedinho para sentar ali perto da imagem de Nossa Senhora Aparecida olha eu fui batizada lá na Basílica lá em Aparecida do Norte então também tem toda uma história eu sento ali pertinho dela você é de Goiânia não? eu sou de Brasília eu sou natural de Brasília mas moro aqui em Goiânia desde 96 já sou cidadã goianiense de papel passado que legal que história bonita não é rapaz? muito muito sim e é bacana ver a relação que ela tem com Nossa Senhora que foi a pergunta que agora há pouco o senhor me fez aqui em relação a essa presença mariana o quanto que nos convoca sim ela nasceu em Aparecida e aqui celebra a sua vida e fé também junto a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a celebração da fé como já disse ela realmente une as pessoas ela nos faz capazes de olhar o mundo de uma forma diferente ela planifica a nossa visão nossa pertença as situações as realidades ao trabalho essa transformação que devemos ter e tão bom quando a gente escuta esses testemunhos e ver o quanto a igreja na sua missão naquilo que ela é também tem ajudado as pessoas a reencontrar e retomar a vida e a trabalhar a se reabastecer sempre do melhor para poder se doar mas é uma hora que você para ali você conversa com Deus você coloca suas intenções você consegue sentir a presença e entender esse amor e o quanto você deve ao seu redor tentar copiar um pouquinho desse amor que ele tanto nos ensinou e que ele passa aí na sua palavra todos os dias é essa a minha intenção melhorar um pouquinho a cada dia cada vez que eu ouço a palavra de Deus por isso que você é tão iluminada tão bonita tão inteligente são seus olhos seus olhos verdes lindos Marquinhos não dá para aumentar um pouco o foco na Thaís não? essa câmera está muito longe da beleza da Thaís o pessoal assiste ao vivo no TBC Esporte depois a partir das 18 horas todos os dias aqui na emissora não é Paulo? fazer meu mexendo também pessoal assistir meu programa e aí quando a gente olha assim uma comunicadora como ela vai falar que não estamos vendo Deus nessa experiência não é? pois é uma vocação bonita nos aproxima e aproxima as pessoas e que bom a gente consegue encontrar Deus nesse dom tão maravilhoso mas cada um tem um dom e cada um desenvolve o seu se todo mundo fosse comunicador não ia ter outras profissões então assim cada dom é divino é o que eu falo e você descobrindo o seu e usando ele para o bem eu acho que essa é a missão que Deus quer da gente não é isso o Marquinhos aumentou um pouco a sua imagem Thaís mas está longe de mostrar a sua beleza ô Marquinhos o que você tem contra o Thaís pelo amor de Deus bota um pouco mais perto essa imagem Thaís aproveitando para falar campeonato goiano o padre não gosta de futebol não é que eu não gosto assim eu não tenho muita proximidade conhecimento a curto quando tem um jogo um campeonato até posso acompanhar alguma coisa mas não tenho muita proximidade meu pai tentou muito eu falo que uma das frustrações maiores do meu pai é não ter me feito apaixonado pelo futebol então isso para quem seu pai Goiás meu pai é Goiás roxo Goiás verde o irmão também o meu irmão também o irmão mais velho os dois são são viciados do Goiás dá para imaginar que você também seria se tivesse curtido mais o futebol seria também mas a Thaís faz parte de uma equipe que está aí liderando não é Thaís lá em cima a gente não pode falar que está em primeiro lugar de audiência não podemos falar isso mas vocês estão dando show claro a gente a TV Brasil Central está com a transmissão do campeonato goiano de 2023 dando show aqui viu padre a gente tem quatro horas ao vivo ininterruptas sem intervalo comercial a gente entra com o pré-jogo depois a narração durante o jogo e depois um pós-jogo com os nossos comentaristas onde a gente faz um apanhado completo de todos os jogos do estadual então assim está nota 10 a audiência tem gostado bastante é o que eu tenho ouvido muito na rua e recebido nas redes sociais os comentários então está maravilhoso que legal e eu estou vendo a imagem o Marquinho pedi para o Marquinho aumentar e ele diminuiu mas serviu para mostrar também outra loira bonita que a gente tem na nossa equipe que bonita e competente que é a nossa Heloísa Calcus não é isso? Heloísa que apresenta também o programa eu vi ontem uma postagem da Heloísa é outra também que está chegando é o futuro essa nova geração está chegando mas a Heloísa tem um bom professor um bom mestre mas o Paulo foi a inspiração para todos nós isso mesmo pega no pé Thaís obrigado meu bem você apresentou muito o nosso programa obrigado Thaís uma surpresa agradabilíssima a sua visita aqui fico muito feliz e tenho certeza que o Pato também ficou eu vou visitá-lo lá em Trindade por favor muito bem vinda obrigada tchau gente beijo Thaís até daqui a pouco até daqui a pouco não guarda o programa for ao ar porque a gente está gravando o programa o programa é gravado quando for ao ar a Thaís já foi a Thaís já foi tá bom Thaís um beijo boa sorte lá nas transmissões com essa competência toda que você tem padre não me esqueci daquela perguntinha que eu disse que iria fazer agora política e religião se misturam como religiosos que somos como disse a gente se aproxima da experiência humana porque eu digo que a a nossa fé ela é ontológica ela nos faz olhar para dentro da pessoa humana entendendo a pessoa humana como um ser de relação que se comunica e está na sociedade a política realmente faz parte da experiência também da igreja da experiência da fé não podemos nos distanciar desde que desde que estejamos verdadeiramente a serviço do evangelho no cuidado com a pessoa que sofre a denúncia como profetas porque como religiosos como cristãos nós somos sacerdotes profetas e reis e como profetas temos que realmente denunciar e entender as realidades da necessidade da pessoa humana então eu penso que ele não está distante está sim próximo por um tempo da história sabemos o quanto estava interligado distanciou aquela política partidária que eu acho que a igreja ela também tem essa responsabilidade de não talvez nesse momento não fazer apontamentos tendo em vista os riscos que ela corre até de dividir o próprio corpo da igreja as pessoas mas ela precisa participar ela não pode se ausentar ela tem que ser uma voz forte uma comunicação forte efetiva que mostre um caminho e oriente as pessoas o melhor caminho a tomar com as realidades que não podemos jamais distanciar então nesse sentido ela está plenamente ligada claro me pegou aqui tomando um copinho d'água mas até eu costumo até dizer foi até oportuno eu costumo dizer que até a água do copo que a gente bebe passa por uma ação política sim então todo mundo faz política o tempo todo o padre faz o pastor faz faz parte da nossa concepção humana da nossa realidade humana a gente vive política o tempo inteiro a diferença é como fazemos é o modo como realizamos por que de vez em quando a gente vê uns bispos abrindo o verbo nas pregações deles principalmente bispos alguns padres também há algumas liberdades a orientação oficial da igreja não é esta a orientação oficial da igreja é que verdadeiramente possamos cuidar das pessoas cuidar da sociedade cuidar do meio ambiente cuidar de tudo que existe de modo a não dividir mas unir e tendo apontamentos como disse retos verdadeiros mostrando o caminho mas alguns bispos ou padres que acaba por motivos diversos talvez do calor da emoção do momento levantando bandeiras e a consequência é o que já vimos acontecer está muito próximo de nós vimos tantas divisões acontecerem tantas situações que dissipam a experiência da fraternidade e traz ódio há pouco tempo eu estava agora no final de semana eu estava na casa da minha mãe almoçando e a mãe disse olha lembra do fulano de tal que mora lá em Rio Verde ele me ligou aqui dizendo que o vizinho dele de chácara agora que eram amigos não são mais agora são inimigos e o motivo é política porque um estava de um lado estava do outro direita, esquerda então é uma realidade que a gente não pode patrocinar pelo contrário temos que trazer as pessoas a identificar a diferença a diferença ela é rica ela é grandiosa ela tem que ser qualificada e entendida como um bem para todos nós o fato de pensarmos diferente temos posturas diferentes temos lugares diferentes não deve promover violência ou não nos fazer caminhar na direção do bem da promoção da justiça social então é um caminho que a igreja se reafirma e agora as posturas aqui e acolá elas são inevitáveis porque as pessoas elas estão carregadas também dos sentimentos e dos próprios temperamentos do dia a dia que acabam inflamando e anunciando um determinado caminho apontando este ou aquele ou até quando aponta este ou aquele falando mal do segundo falando situações que talvez toque na realidade cotidiana daquela pessoa eu acho que não é uma prática que devemos ter a nossa prática é de unir as pessoas e não separá-las também acho também acho e está cada vez mais perigosa essa situação no Brasil como o senhor disse aí a sua mãe falando dos vizinhos lá de Rio Verde que se altercaram quase se pegaram por conta de diferenças políticas essas coisas tem que acabar não tem sentido não faz sentido não foi para isso que a gente veio ao mundo não mesmo não foi não mesmo mas padre eu quero falar vamos falar de coisa boa eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que eu gosto muito também que é a Vila San Cotolengo foi fundada há quase 72 anos é um hospital filantrópico que atende pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social a instituição abriga mais de 300 pacientes e realiza cerca de 2.700 atendimentos diariamente o padre Marco Aurélio foi o presidente da Vila entre 2019 e 2022 onde realizou diversas ações vamos conferir a Vila San Cotolengo é a maior instituição filantrópica do centro-oeste e atende 320 pacientes que moram no local o irmão Michael esteve ao lado do padre Marco Aurélio durante os últimos quatro anos e os desafios foram muitos mas as coisas evoluíram bem chegamos na Vila numa realidade muito difícil a Vila estava com várias dívidas referentes a fornecedores de dívidas no estado foi quando nós conseguimos ao longo desses quatro anos quitar essas dívidas e fazer um trabalho de sustentabilidade a gente está caminhando ainda nesse processo e quando estivemos na Vila percebemos obras sendo realizadas hoje a casa tem uma central de custos buscando a sustentabilidade e contando com setecentos e sessenta colaboradores a administração realizou um planejamento estratégico nessa parte a Vila agradece gestores públicos que ajudaram com emendas e investimentos o governador está presente e para fazer as coisas acontecerem nos últimos anos foi necessário um perfil arrojado e de liderança ele é um grande líder pessoalmente falando ele é alguém que tem um entusiasmo nato e ele busca na sua vida no seu trabalho realizar tudo com muito dinamismo essa casa de amor vai completar setenta e dois anos no mês de fevereiro hoje contando com o centro médico a Vila atende 136 municípios goianos e para a instituição acolher bem aqueles que necessitam precisa ter uma boa gestão a ajuda fundamental dos colaboradores dos visitantes dos doadores e das irmãs filhas da caridade de São Vicente de Paula a irmã Luzia é uma das quatro que ajudam diariamente e convivendo com os pacientes ela tem a certeza que a Vila significa muito para ela aqui é um verdadeiro paraíso é uma missão digna de Deus e daqueles que necessitam de nossa presença de dentro da Vila a vista é privilegiada desse ponto dá para acompanhar a evolução do novo santuário aqui os pacientes tem contato com cavalos no tratamento tem uma escola que atende jovens com deficiência e muitos tem talentos o Kelvin tem autismo e deficiência intelectual ele adora pintar e a imaginação vai longe isso depende qualquer um tipo já pintei entre flores carros robôs qualquer coisa mas tipo não tem um direto mas pode dizer qualquer um qualquer um agora vem uma missão nova para o padre Marco Aurélio e na Vila ficará o legado e muita torcida para que dê tudo certo na Basílica do Divino Pai Eterno eu tenho certeza que a Basílica do Divino Pai Eterno que a Associação Filhos do Pai Eterno ganha um presente com a chegada do padre Marco Aurélio porque ele é alguém dinâmico é alguém dedicado é um missionário entusiasta com aquilo que faz ele acredita no que faz fala o que prega e ele é alguém que tem um coração muito bom pois é padre Marco Aurélio expectativa muito grande com essa chegada sua a reitoria da Basílica por extensão também a esse trabalho que é desenvolvido na Vila São Cotolengo o que o senhor pretende fazer como é que o senhor pretende ajudar ainda mais essas pessoas o projeto de evangelização a partir do santuário da Associação Filho do Pai Eterno alcança as pessoas naquilo que é necessidade imediata relação social daquela pessoa tem muitos projetos sociais que a nossa instituição ajuda a Vila São Cotolengo é um braço social da nossa igreja do nosso projeto de evangelização então queremos cada vez mais ampliar esse projeto fazer as pessoas entenderem a importância da ajuda para que chegue a eles a FIP tem ajudado muito esse e outros tantos projetos e pretende cada vez mais ajudar porque esse é o rosto do evangelho não pode ser diferente o que nós pregamos lá no altar no presbitério da basílica falando de amor de esperança de solidariedade de caridade precisa ser contemplado visto ali de modo real toda a prática nossa do cotidiano e foi isso que Jesus nos ensinou Jesus falava e ele realizava então é a fé e as obras e o nosso projeto de evangelização precisa sim alcançar todos esses que realmente precisam de nós como é o caso dos nossos internos da Vila São Cotolengo que legal vamos falar um pouquinho rapidamente a gente está chegando ao final do programa já não falamos ainda da basílica da nova basílica da nova basílica da nova basílica é um projeto ousado um projeto grandioso a nova basílica é o projeto nosso da nossa associação da basílica do Pai Eterno atual porque é um espaço amplo é um espaço grandioso para acolher todos os milhares de devotos de Romeiros que vem à Trindade então nós queremos sim construir essa basílica pode ver aí que tem algumas setor A que nós estamos vendo aí construído está bem adiantado esse setor e agora estamos passando para um novo setor para continuar essa obra para que cada vez que o Romeiro vier à Trindade a cada ano com a Romaria do Pai Eterno possa ver o que a obra já caminhou o que já fizemos esse projeto aí Paulo ele é feito a muitas mãos nós não conseguimos continuar não conseguiremos continuar se não contarmos com a ajuda de todos e eu estou falando de todo mundo desde o funcionário que trabalha na obra porque requer uma mão de obra especializada tem visto o tamanho da obra nós estamos falando ali de um pé direito de 56 metros a torre principal vai ter 100 100 metros de altura a cúpula principal a torre 110 metros de altura então é uma obra realmente grandiosa para acolher milhares de pessoas e precisa ser bem construída a gente costuma dizer assim quando fala do espaço litúrgico é tudo muito concreto muito forte muito visível então é concreto armado é granito é material que dura porque a obra de Deus ela é eterna então tudo que fizermos ali tem que ser eterno e essa obra realmente será eterna eu passo por esse caminho com certeza vamos trabalhar muito para construir muito mas outros ainda virão porque tem muita obra para acontecer viu Paulo previsão de término nós não conseguimos ainda mensurar o término dessa obra porque ainda são muitas etapas e quando chegarmos realmente no acabamento da obra que é bem delicado então ainda vai um caminho mas nós queremos muito em breve estar com as paredes levantadas e depois a continuidade junto com a obra de acabamento que realmente é o que vai embelezar a grande basílica e aí virar aquele pintor italiano é o Marco Rupinic que fez o projeto artístico da basílica e tem pensado toda a teologia da basílica como disse é o espaço teológico de fé por onde caminharmos ali precisamos ter essa sintonia com Deus eu queria entender o que o senhor disse agora há pouco sobre a festa do divino que está chegando aí que a cada mês vai ter um tema diferente nós queremos envolver as pessoas eu acredito Paulo que precisa haver um pertencimento mais das pessoas não que não aconteça mas as pessoas precisam estar dentro desse projeto da participação dele então nós queremos que desde o mês de fevereiro até o mês de junho tenhamos aí programações específicas mês a mês preparando as pessoas daquele ritmo de Romaria com as novenas que nós celebramos durante os meses para que as pessoas se aproximem mais da nossa Romaria e possam vir então nesses 10 dias intensos de celebrar a fé com mais entrega então inclusive abrindo a nova Basílica nós queremos abrir essa obra aí o canteiro de obra e celebrar missas dentro da Basílica neste tempo de preparação e durante todos os dias durante a Romaria olha que legal que legal para quem não entendeu porque eu fiz uma careta aqui agora porque eu perguntei para a produtora quanto tempo temos ela falou dois minutinhos eu fiz uma careta assim meu Deus do céu já está terminando e a gente não vai ter tempo mais de falar sobre a Basílica mas o que o senhor disse já é o suficiente para o nosso telespectador principalmente o devoto do Pai Eterno para que ele vá a festa esse ano até porque houve aquele contingenciamento aquela coisa toda durante a pandemia ficamos dois anos sem a festa o ano passado foi a primeira depois da pandemia é isso mesmo é isso padre Marco Aurélio Martins da Silva reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno que prazer em recebê-lo que prazer em conhecê-lo muito obrigado por ter vindo boa sorte lá que o senhor faça um trabalho abençoado junto aos seus fiéis e que continue né trindade continue sendo a nossa capital da fé muito obrigado um grande prazer uma grande honra para mim estar aqui sendo entrevistado pelo Paulo Berig que a gente conhece há quanto tempo desde quando você era pequenininho poder estar aqui pra falar desse projeto e ainda com o Paulo realmente é uma grande honra e vamos juntos continuar nossa missão aqui e com o Lá celebrando a fé todos são muito bem-vindos em trindade todos são muito esperados em trindade todos os dias temos missas celebrações batizados enfim vá à trindade celebre sua fé faça ali a sua devoção a sua entrega de vida do Pai Eterno que é amor que é esperança pra todo mundo legal padre obrigado mais uma vez muito obrigado Deus abençoe amém obrigado um abraço a todos vocês muito obrigado por acompanhar uma boa noite um abraço a todos vocês e aí um abraço a todos vocês